E aí, Lupinos! Beleza? Eu sou o da Cruz e esse é o Gato Play. Bom, pessoal, no vídeo de hoje, vou trazer pra vocês a minha lista de itemizar de deck que eu joguei lá no Internacional em São Paulo. Um torneio que reuniu mais de 1.200 jogadores. Foi um torneio sensacional no final de semana. Acredito que já esteja online o vídeo pra vocês da minha viagem pro torneio, né? O meu report também do torneio pra vocês. Então, mano, vocês vão conhecer um pouquinho do evento pra quem ainda não conheceu, né? E pra quem conhece, vai poder ver um pouco da minha experiência visitando lá o evento, mostrando um pouco do evento, falando do torneio que foi legal demais. Tô aqui com o meu bonezinho, coisa linda demais do kit de treinador. Sensacional, mano. Coisa linda demais. E joguei com esse deck. O vídeo vai ser um pouco longo, principalmente na explicação do deck, porque eu tenho algumas coisas pra falar com vocês. Até pra dar aí um disclaimer sobre as minhas opções de deck. A gente vai ter uma boa conversa aqui. Talvez eu faça um gameplay só hoje, porque eu tenho... Acho que o vídeo vai ficar longo, porque eu quero falar algumas coisas com vocês, tá? É um bate-papo até pra vocês poderem perceber um pouco sobre decisão de deck, tomada de decisão. Isso é legal, sabe? Pra você perceber como que tá rolando aí, beleza? Então, início do vídeo, deixa aqui o like, se inscreva, ativa o sininho pra não perder as atualizações do canal. Você agora pode colaborar com o canal. Aqui embaixo vai ter um botãozinho, se você quiser mandar alguma doação. Você vai estar ajudando bastante. Qualquer valor vai ajudar demais. Então, manda aí o seu comentário ou alguma mensagem. Mande aí essa ajuda, que vai fortalecer demais o canal CatuPlay. Beleza? Mas se inscreva, que é mais importante. A gente tá quase chegando a 3 mil inscritos. E é muito importante essa a sua ajuda. Show? Então, vamos lá, galera. Vamos começar o nosso bate-papo, que é o seguinte. Eu venho jogando de Gardevoir desde o início da temporada, desde quando a Gardevoir foi lançada. E era um deck que eu tava jogando muito bem. Tanto que a galera falou comigo, cara, você tem que jogar de Gardevoir, o IC, porque é o deck que você joga melhor, é o deck que você entende bem as jogadas, é o deck que você tá mais familiarizado em jogar. Porém, os últimos treinos que eu fiz da Gardevoir não foram positivos. Eu não tava conseguindo extrair do deck e extrair de mim, junto com o deck, um potencial melhor de jogo. Eu não tava conseguindo desenvolver bem o jogo. Isso tava me deixando muito mais preocupado do que o comum. Então, eu acabei ficando com 3 opções de deck. Se eu não me engano, foram 3 opções de deck, exatamente. A primeira opção, e a mais certa, seria o Termizard, o deck de Charizard, que inicialmente não seria exatamente o Termizard. Seria esse deck. Porque no deck a gente já tinha montado, era uma ideia consistente e jogaria muito bem. A segunda ideia seria Miraydon X. O Miraydon seria um segundo deck que a gente tem montado também. Seria uma boa ideia poder jogar com o Miraydon. O deck tava meio que preparado, eu levei ele pronto pra decidir na hora. Que era a minha segunda opção de deck. E a minha terceira opção de deck era o deck do Goldengo. Que desde quando foi anunciado, era uma escolha que eu iria fazer. Porque eu gosto muito dessa mecânica. Você aumenta o dano conforme você descarta energias básicas da sua mão. Isso me lembra muito a mecânica do Blast Cephalon Baby, que foi um deck que eu joguei bastante. Mas eu fui campeão de um cup com ele, então... E era um deck que eu tava meio que tendendo a jogar. Só que ele era a minha última opção porque eu não tinha as cartas do Goldengo. Eu ainda ia precisar comprar os Goldengo. Eu tava sem grana pra viajar, sem grana pra comprar os Goldengo. Então meio que ele praticamente ficou de fora da disputa. Seria ou o Miraydon ou os Termizard. E aí, o que me fez realmente decidir no Termizard, apesar de eu... Na verdade, eu acho que eu já cheguei em São Paulo com a decisão tomada. Só que o que realmente me fez manter essa decisão foi um treino que eu fiz na quarta-feira. Eu até falo isso no vídeo, no meu repórter. Com o Otávio Gouveia. O Otávio Gouveia é um excelentíssimo jogador. Um salve pra você, Otávinho. Isso me ajudou bastante. A gente tava na Meruru, conversando ali. Uns amigos sentaram, pediu o deck, posso jogar? Falei, joga aí com o Charizard. E aí, na hora que eu peguei o deck pra jogar, a gente tava jogando uma partida. E ele chegou na mesa e a gente já tinha se cumprimentar. A gente já tinha conversado, já tinha trocado ideia lá. Mas eu, ele, o Ruimar... E aí ele chegou e falou, pô, vamos jogar uma? Falei, pô, vamos jogar uma. Aí eu falei, tá de quê? Ele falou, tô de Zard. Falei, opa, se tá de Zard, o maluco é pro player, vamos pegar umas ideias. E aí, jogando com ele, eu fui perguntando umas coisas. Ele foi falando de umas jogadas. Ele, pô, vai por esse caminho, faz isso e tal. E aí, nessas ideias que a gente trocou, eu peguei algumas ideias da lista dele. A minha lista é totalmente diferente da dele. Mas, as ideias que ele aplicou na lista dele, eu peguei algumas e coloquei na minha lista. Por quê? Porque a lista tá montada pro modo de jogo dele. Então, cada jogador tem o seu modo de jogo. Por isso que algumas decklists, às vezes você pega a lista do campeão, você não consegue jogar bem com ela. Porque ela tá montada pra mente daquele jogador. Então, eu peguei a lista que já tava rodando legal comigo. Adaptei ela pra algumas ideias do que ele tinha passado. E com isso, eu acabei botando a minha lista pra fechar ela da forma que fechou. E ficou muito consistente. Nos treinos, cara, a lista tava voando. Joguei contra a Xampal, ganhei. Joguei contra a Lugia, ganhei. Joguei contra a Lost Zone, ganhei. Joguei contra a Rorimun, ganhei. Então, nos treinos ali no Airbnb que a gente tava com a galera, a gente foi com a galera bem diversificada com os decks, né? Tinha dois Xampal, um Rorimun, um Lugia. Dois Xampal, um Rorimun, um Lugia. Um Lost Zone de Giratina. E eu de Charizard, né? Eram uns seis no Airbnb. E mais um amigo que jogou de Xampal. Então, foram três jogadores de Xampal com a gente. Jogar o torneio, né? E aí, nos treinos, eu, pô, acho que eu fechei a decklist. A decklist é isso daqui. O deck tava jogando bem, tava tudo tranquilo. Então, pô, foi excelente. E qual foi a minha, né, decisão final? Então, Charizard tá aqui. O deck, ele tem a habilidade Reino Infernal. Quando você evoluir, ele permite você olhar no seu deck, pegar por três energias de fogo básica e ligar ao seu Pokémon da forma que desejar. Então, você pode ligar no Pokémon ativo, você pode ligar no banco, você pode distribuir da forma que você desejar. Você pode ligar uma só nessa Charizard e duas no banco. Vai depender da necessidade do jogo. E o seu ataque causa 180 de dano, mais 30 pra cada carta de prêmio que o seu oponente pegou. Então, isso já abre algumas possibilidades. O Charizard, por conta do Greninja, as listas estão jogando com o Charmeleon de 100 de HP, que é o Charmeleon de 151. Por quê? Porque o outro Charmeleon que tem, ele tem 90 de vida. Então, o Greninja vem e já tira o Charmeleon de campo. As listas iniciais estão jogando com o Charmeleon. Por conta da pedra de involução, agora vem com dois Charmeleons. Então, a gente tá usando... Coloquei dois Charmeleons desse daqui. Outra ideia, por causa do Rorimun. A gente tá usando três Charmeleons desse daqui de 70 de HP. E um Charmeleon de 151. Cadê ele? Cadê ele? Aqui. E um Charmeleon da ETB, de Obsidian Flames. Que é esse que bate 30 de dano. Por quê? Porque o Rorimun, ele vai vir, vai dar o nocaute garantido no Charizard, tem 330 de HP. Com o primeiro ataque, vai tomar 200 de dano. Sem a ferramenta, ele fica apenas por 30 de vida. Então, eu posso subir, usar o golpe de colisão aquecido, bater 30, dar nocaute, pegar dois prêmios e deixar apenas um prêmio na mesa. Eu não preciso nem evoluir o Charizard. Tanto que, na minha última rodada, eu joguei contra Rorimun. E eu fiz duas vezes essa play. Uma batendo com o Charmander e outra atacando com o Charmeleon. Cadê o Charmeleon? Acabei de falar com ele. E outra batendo o Charmeleon com uma energia. E bate 20, ok. Só que tem a ferramenta que aumenta 10 de dano. Então, eu evoluí, eu já tava com o Charmeleon em campo. Ele deu nocaute no meu Charizard. Eu subi o Charmeleon, botei a ferramenta. A energia já tava no Charmeleon, bati 30. Não deixei mais nenhum Pokémon de dois prêmios em jogo. E comprei dois prêmios. Então, já é outra forma de você fugir de algumas plays e fazer alguns nocautes. Excelente essa play aqui. Eu estava na dúvida se eu usava a faixa de desafio ou se eu usava o Cinturão da Escolha. Cinturão da Escolha, você aumenta 30 de dano. O ataque é Pokémon V. Funciona tanto contra V quanto contra Vimex. Porém, a faixa de desafio, você causa 30 de dano no Pokémon de do seu oponente, caso você esteja perdendo o jogo. Se tiver mais prêmios restantes com o seu oponente. Isso é bom por quê? Porque o Charizard aumenta o dano quando o seu oponente tá comprando prêmio. E você vai aumentar mais 30 de dano. Com isso, o deck é muito focado em usar a TM de evolução. Então, por conta da TM de evolução, você pode ter uma energia, usa o ataque da TM de evolução, escolhe dois Pokémon no banco e evolui esses dois Pokémon. Então, você já acelera essas evoluções no banco, pra que ou você evolua um Charmander pra Charmílion, ou dois Charmander pra Charmílion, ou então um Charmander pra Charmílion e um Pidufe pra Bibarel. Já consegue adiantar o jogo, vai depender de como tá a sua mão. Então, já ajuda bastante. Nessa configuração aqui, eu quero deixar o meu oponente começar. Então, deixando o meu oponente começar, eu vou sempre estar na desvantagem. Porque quando o turno voltar pra ele, ele vai nocautear e começar a comprar prêmio primeiro. Ele começando a comprar prêmios primeiro, eu posso usar a ferramenta que aumenta 30, eu posso desbloquear algumas coisas no deck que vão adiantar no meu jogo. A lista joga com o Charizard Radiante. Por uma energia só, você causa 250 de dano. Depois, no final do jogo, depois que o oponente pegou 4 ou 5 prêmios. Coloquei um 1000zinho, que não tinha inicialmente na lista, né? Exatamente pra buscar ali um Bip. Buscar uma bola de ninho. Buscar uma outra bola. Isso aqui ajuda bastante na partida. Joga com Manaf pra barrar o banco. E com Giraxi pra barrar os contadores de dano no banco. Também funciona muito bem as duas partidas. Me ajudou bastante na primeira rodada, que eu enfrentei Iron Valent com Jouton VMAX. E tem um Lumínion aqui também, pra buscar apoiador e usar a Pedra Selada Florestal. Aqui eu tô com um Bibarel pra comprar cartas, até ter 5 cartas na mão, que é um draw bem consistente pra esse deck. É diferente da versão com Pidgeot, né? A versão do Pidgeot não usa, então tem algumas coisas diferentes. Esse deck, ele sofre muito pra trilha, Então uma das opções foi ter colocado o Aspirador Perdido. Tanto pra trilha para o Kumi, quanto para a ferramenta que aumenta o HP do Rory Moon. Que aí, aumentando o HP do Rory Moon, eu posso tirar, bater só de Charmander, e tô dando nocaute e fazendo ainda a jogada. Já consigo me adiantar. E eu optei por usar bastante recuo no deck. Então eu tenho uma corda de fuga, tenho um substituição, e isso por conta do milzinho, tá? E de energia, eu tenho também uma energia jato. Não exatamente o recuo, mas uma forma de ajudar na play, na partida, é a hipótese do Professor Turo. Posso tirar o Lumínio de jogo, posso tirar um Charizard que tá com dano, posso também ajudar nessa questão de recuo, o cara tentou travar meu Pokémon, eu uso o Turo, tiro de campo, tiro aquele Pokémon que tá ativo, e coloco um Charizard pra atacar. Então isso aqui também ajuda com o recuo, essa hipótese do Professor Turo. De apoiadores, eu coloquei, eu tirei um Arven pra colocar, né, o Turo, então eu tô jogando com três Arven, um Turo, três Kiseras, e dois Ordem da Chefia. Além das duas Ordem da Chefia, eu também vou com o Pegador de Contra-Ataque, porque se eu começo perdendo o jogo, eu posso usar a Arven pra fazer a play de evoluir o Charizard, e com o Pegador de Contra-Ataque, dar alvo no banco, e dar uma caixa naquele Pokémon-chave, ou pra começar a comprar dois prêmios, ou começar a adiantar na partida. Então o Pegador de Contra-Ataque é uma excelente opção também, pra essa lista. Uso uma linha de dois Arthason e um, uma loja da cidade, pra não falhar, colocar Pokémon básico em jogo, e também não falhar o uso da ferramenta, e a mão tem que vir sempre com uma ferramenta, ou o Arven pra você buscar um VIP e uma ferramenta. O que não pode falhar na mão, cara, é a energia. Energia tem que ter na mão, são sete aqui que eu tenho em jogo. Uma vara de pescar, e eu uso ainda três, três Doce Raro, três, outra bola na lista. Doce Raro poderia diminuir um e um aqui também, eu acho que seria válido diminuir um, já que usa bastante, ou pelo menos a gente tenta usar bastante, a evolução do Charmílio aqui pela TM. E aí poderia diminuir um, e aumentar o Arven também, que eu acho que é uma excelente, uma excelente call. Show de bola? Bom, eu acho que isso é o que eu tenho pra falar do deck, certo? Foi uma boa escolha, eu não fui bem no torneio, nas primeiras rodadas, por conta, pelo fator psicológico, entrei mal na primeira partida, isso já me deixou meio baleado, joguei mal na segunda partida, fiz escolhas ruins na segunda partida, isso atrapalhou também. A partir da terceira partida, eu comecei a jogar bem, apesar de ter empatado a terceira, a quarta e a quinta rodada eu ganhei, a sexta eu perdi, porque o Mirai não tinha o que fazer, sétima eu perdi, oitava e nona eu ganhei. Então, se eu tivesse jogado bem as duas primeiras partidas, eu tinha chance, tivesse jogado bem, mas infelizmente, eu acabei não jogando tão bem, principalmente a primeira partida que foi ruim demais, assiste o meu report que você vai entender um pouquinho sobre. Beleza? Então é isso, e bora pro gameplay. Mas antes de entrar no gameplay, eu tenho um recado pra vocês, senhores. Meu parceiro, Marcílio, eu vou deixar aqui redes sociais, tudo pra vocês, link na descrição também. Ele trabalha com artes, e ele também faz artes aqui pro canal CatuPlay. Então a transição de cena que você vê, as artes de logo, a arte também pra live. Tem algumas artes aqui que vai estar passando pra vocês na tela, como algumas estampas de camisas que ele faz. São artes que você desejar, meus amigos. É só entrar em contato com ele, seja pra personalizar o seu canal, seja pra dar uma melhorada na sua loja, ou no seu comércio, se você quiser fazer uma logo, um logotipo, ele consegue fazer pro seu time também. Então dá uma moral aí, se você estiver precisando de um trabalho de arte online, de um trabalho de designer também, de motion pra fazer vídeos ali, abertura de canal, essas paradas, acesse aí, dá uma moral pro Marcílio, que sempre dá uma ajuda aqui pro canal. Fechou? Link tá na descrição, vai aparecer aqui na tela pra vocês também. O editor vai mostrar algumas artes que o Marcílio fez aí, vai colocar na tela enquanto eu estiver falando pra vocês. E entre em contato com ele, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É o cara que eu confio e tá sempre deixando, pelo menos melhorando aí, em questão de arte aqui o canal. Fechou? Então dá uma moral pro Marcílio aí, que vocês vão estar ajudando bastante o canal CatuPlay. Bora lá. Vamos lá, meu oponente, escolher o cara jogando a moeda. Vamos ver como vai ficar essa bagaça aí. Opa! Cara, a gente ganhou, ele escolheu o cara, só que eu vou deixar ele começar, porque a ideia é deixar o oponente começar pra gente usar a TM logo no T1. Ai, não, acho que eles cliquem errados. Então cancela tudo, tomara que venha com o VIP na mão. Veio? Ah, pô, a mão veio excelente, senhores. A mão veio excelente. Não tenho o que reclamar, não. Olha aí, tudo. Pô, ainda boa. Foi até melhor ter começ... Foi até melhor ter começado, é Rorimun. Foi até melhor ter começado, cara. Olha isso. Que mão excelente, cara. É muita cagada, na moral. É muita cagada. Vamos lá, vou usar aqui pra buscar um Charmander e um Bidouf. É, Charmander e um Bidouf. E... E... Cara, eu vou ligar aqui. E... É isso. É isso. Eu não vi se o outro Charmander tá no deck. Se ele ligar a ferramenta... Beleza, aí eu não vou no Charmander mesmo, não. Vamos ver. Se ele não ligar... Se bem que ele vai bater 100, né? Não é o momento do jogo pra ele bater mais do que deveria. Só que talvez não seja o momento do jogo de baixar o Artazon. Por quê? Porque se eu baixar o Artazon eu não consigo... Eu posso talvez não usar o estádio que vai buscar a ferramenta pra me ajudar. Se bem que ele tem que fazer agora um setup muito grande, né? Ele tem que buscar ali... Ele já tem uma energia aqui no descarte. Certo? Tem uma energia no descarte. Ele tem que ter... A... O... O fragmento noturno, né? O fragmento... É noturno? Não, esqueci o nome agora. É o Tark Pet pra poder colocar a energia no... Porimun. Ele precisa do apoiador que pode ser que ele tenha na mão a... A professora Sada. Porque aí com a professora Sada... Opa, quadra de praia. Com a professora Sada... Mentira! Ih, rapaz! Será? Usando dois milzinhos? Será que ele zicou? Porque com a professora Sada ele pode ligar duas cartas de energia básica do descarte ao Pokémon Ancião. Falou que deve estar com o deck todo bling também, né? Não é tão bling assim não, né? Falta os artas um bling. Físico eu levei bling, tá? Peguei com os amigos as cartas emprestadas pra poder pimpar o deck. Os... os dois professores tava com... Tinha um professor na lista. Kísera era uma Fuarte uma arte alterada e uma Reverse comum. O professor Turo era de arte especial. É... Deixa eu ver mais o quê? De apoiador. Os Arven eram três. Um Reverse, um Fuarte e um de arte especial. Eu tava jogando com as artes todo... É... Dois... Ih, rapaz! Ih, rapaz! Tera chance pra nós. Tera chance pra nós. Cara, o que que eu vou fazer aqui? Eu acho que eu vou jogar no safe sem muita pressa porque eu não tô precisando de... Sem muita pressa. Não preciso me afobar. Na moral, não preciso me afobar. Eu vou buscar... Faltou energia, cara. Faltou energia. É, eu não vou conseguir comprar energia. Vou perder o... Brigadete. Mas... vamos lá. É, eu vou pegar isso aqui só. Vou quebrar o estágio dele. E vou buscar outro Charmander aqui. Eu vou passar. É, eu vou passar. Não vai evoluir. Entendeu? Eu tenho um doce raro na mão, tenho Charizard. Comprar um prêmio não vai fazer tanta diferença. Agora, levar ele a prêmio ímpar vai fazer diferença. pelo menos, na minha opinião. Eu vou buscar o... Será que ele vai buscar o Morpico? Aparentemente, eu não sei se ele está com muita coisa não, hein? Estou com o Greninja. Não usou o mil ainda. Sinceramente, eu não estou com muita pressa. Um Arthazon agora seria maravilhoso. Um Arven quer dizer Arthazon. Um Arven. Um Arven agora seria maravilhoso, na boa. Um Arven aqui na minha mão agora. Com ele dando o nocaute de Rorimun ali. O Rorimun está com a ferramenta. Mola do céu. Aí seria gracioso. O cara está zicado ou impressão minha? Pegou um monte de carta de energia, um monte de coisa. quebrou o estágio para colocar a quadra de praia. Vai recuar. E o outro mil. Outro mil. Eu acho estranho jogar com duas cartas do mil. Ajuda a pegar ali o fragmento sombrio. O fragmento sombrio. Ajuda a pegar fragmento sombrio. Ajuda a pegar umas outras cartas. Mas eu acho estranho. Agora eu preciso do switch, pô. Cadê? Vem. É, se ele passar aí eu acho que eu vou atacar. É. Aí, aí, aí é isso. Tá, eu vou ver se eu acho que eu preciso atacar. Não achei. a cara. A corda de fuga para ver o que vai colocar para frente. Não é a corda de fuga, não. Vou quebrar o estádio e vou passar. Começar com o prêmio ímpar não é bom para mim nessa partida. eu começar com o prêmio ímpar. Por quê? Eu vou comprar um agora. Ele vai comprar dois. Aí eu vou ter que voltar para comprar dois. Ele vai comprar mais dois. Então, nessa troca de prêmio eu vou a quatro nocautes. Eu tenho que nocautear quatro pokémons dele para ganhar o jogo e ele três. Ele vai nocautar um charizard, outro charizard e aí eu vou ter que baixar um charizard radiante para levar ele a quatro nocautes. e não é o que eu quero. Então, levar ele a prêmio ímpar primeiro para mim é mais interessante. Por isso que eu estou de boa. Talvez para ele eu esteja zicado. Entendeu? Agora é um turno que ele poderia atacar. Ou ele está esperando que eu ataque primeiro, né? Mas vai depender do draw. Chegou a energia. Recuou. Agora ele vai começar atacando. Agora vamos ver se ele vai dar alvo no charizard. Charmander. Baixou a trilha. Excelente jogada. Excelente jogada. Aí agora ele botou no meu bumum de graça. Só o draw salva, filho. Só o draw salva. E o draw que eu quero é uma outra bola. O draw que eu quero é um apoiador ou uma outra bola. Se vier um Artas 1 para mim está ótimo. Artas 1 de novo. Um Arvin. Artas 1 já foram dois. Estádio eu não vou comprar. Ih! Ah, tá. Que susto. Outro charizard. Estão flamengente. Vamos esperar. Ele sabe que eu estou mal. que é que agora na troca fica ruim para mim. Agora está ruim para mim. O que eu demorei eu não quis eu não quis comprar prêmio. Real não quis comprar ali no início para poder não levar prêmio ímpar. Ele é muito difícil. Ok. Top draw filho. Dá um draw bom aí agora. Vai. Uma outra bola. E aí o professor. Ok. Vamos jogar o jogo. Tem que comprar um tem que comprar uma carta aqui. Tem que ter um prêmio. Não foi ruim. Não foi ruim. É que não foi ruim esse draw. Mas agora não tem como eu ganhar mais o jogo. A trilha que ele baixou me quebrou. A trilha ferrou tudo. O turno da trilha era o turno que eu ia atacar. Só que aí ele baixou a trilha e eu não tive como fazer nada. Era o turno que eu ia atacar. Então eu acabei calculando errado. Interessante. Interessante. Ah, não. Tá, então. Beijo. Só para baixar mesmo. Perfeito. Era exatamente isso que eu queria. E... Charmander. 3 in. 3 in. Porque um Charmander não vai fazer diferença agora. Essa play que eu queria ter feito antes. Não chegar nesse momento do jogo para essa play, sabe? Boca. Boca. Boca de fogo. Professora Sada Professora Arca, né? Cara, agora qualquer Nakaute que ele der num bicho grande meu é GG Se ele não atacar Esse turno vai ser muito bom pra gente Se ele não atacar esse turno Vai ser excelente pra gente Se ele só passar Eu vou ficar feliz demais Deu corda de fuga É, não vai só passar, né? Bora Agora complicou o rolê A gente teria chance Se ele só passasse Como ele não só passou GG, senhores Não tem como ganhar o jogo Claro Depois não vai adiantar mais Cara, o que me atrapalhou real Foi o turno que ele baixou a trilha E eu não consegui atacar Porque era o turno que eu ia começar a atacar Se não fosse isso Talvez a gente tivesse empatado A ideia foi boa Mas a execução não Então Faz parte E aí a gente perde por um prêmio Cara, eu não esperava que Esse deck tava com trilha não Eu não vi algumas listas dele Eu acho que a lista que o amigo meu tava jogando não tinha trilha Então eu não sabia que tinha trilha Então Não esperava Sabe? Senão eu tinha guardado o Artazon Porque eu quis quebrar Ou pelo menos Tirar um pouquinho do É... Como é que fala? É... O recuo dele, sabe? Tentar atrapalhar o recuo Por isso que eu baixei Ali O... Está certinho Cara, é só dar nocaute, bebê Tá querendo fazer graça Não seja esse tipo de pessoa, gente Simplesmente ataque Você só precisa atacar pra ganhar o jogo Entendeu? Ataque Só faça isso Sabe que você vai ganhar o jogo Você só precisa de um nocaute Você vai ficar Pô, tá de graça, né? Não vou deixar, pô Pelo amor de Deus Então é isso, pessoal Espero ter passado pelo menos a ideia do deck Que eu queria passar pra vocês Essa Estratégia Que eu levei hoje Pra esse gameplay É... No início Pra mim ela faz sentido Mas acabou que A trilha atrapalhou demais O draw não foi tão bom Não peguei uma outra bola no milzinho Talvez se eu tivesse pego a outra bola no milzinho Eu tinha descartado algumas coisas Pego, colocado o bivaral mais cedo em campo Então tudo isso tem um custo, né? Você toma a decisão E a decisão ela tem um custo Seja ela É... Tem um custo E tem um benefício É As decisões que eu tomei Demoraram pra vir o benefício, né? Mas a ideia de jogo É mais ou menos essa Consegui jogar bem No IC Depois da terceira rodada Apesar do deck ter Bricado em algumas situações Mas eu acho que Pelo menos a ideia Do que eu queria Com esse deck Eu acho que eu consegui passar pra vocês Seja na explicação inicial Seja aqui com o gameplay Belezinha? Então é isso, pessoal Muito obrigado por terem assistido até aqui Não esquece de Conferir o link na descrição Pra dar uma moral pro Marcílio E... Um beijo no coração de todo mundo Até o próximo vídeo aqui no canal Valeu, galera Fui!